É por esse lado agora que eu tô chegando, né? É aqui da esquerda pra direita. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 23 de março de 2022. Nosso galo já tá cantando aí, o nosso capão. O nosso capão tá cantando. Olha a hora certa, Pipoca. A hora certa, meu filho. Seis horas e um minuto, seis horas e um minuto. Cadê Ivone, hein, Pipoca? A Ivone tá por aí? Cadê a Ivone, hein? Olha, seis horas e um minuto, não se atrase, não se atrase. A Ivone tá ali no ponto já pra disparar aqui as nossas reportagens no ar, aqui no Bandeira 2. Aliás, toda a nossa equipe já tá a postos aqui. E olha, eu vou dizer pra você, viu? Eficiência é o nome. Eficiência é o nome. Pipoca correu dali pra cá. Júnior, bora que falta dois minutos. É cuidado. Isso é cuidado. Isso é disciplina. Isso é foco. É por isso que eu agradeço a Deus, a equipe que eu tenho aqui. É uma equipe que trabalha justa, unida, né? Unida, pra que a gente possa vencer junto. Porque não adianta aqui a gente querer vencer sozinho. Ninguém vence sozinho. Você já viu batalha sendo vencida sozinha? Não existe, né? Não existe. Primeiro que nós não somos nada sozinhos. Precisa de Deus junto com a gente. Precisa de Deus. Olha, vamos fazer a nossa oração? Vamos agradecer a Deus? Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pela dádiva da vida, Senhor. Muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui juntos, de pé, nesse amanhecer de quarta-feira. Muito obrigado por essa equipe fantástica, maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, por esse emprego, Senhor, que o Senhor me concedeu. Muito obrigado por essa empresa, Senhor. Muito obrigado. Sobretudo pelos meus telespectadores, pras pessoas que nos acompanham aqui todo dia cedinho, às seis da manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu rogo a Ti, Senhor, misericórdia na vida de todos nós, na vida de quem está precisando de Ti, Senhor. São tantas as pessoas que precisam do afago, da mão amiga, da misericórdia de Deus. Eu te peço, Senhor, estende a Tua mão na vida, nas famílias daquelas pessoas que mais precisam de Ti e que só recorrem a Ti, porque só tem a Ti, Senhor. Não tem mais nada. Porque nos homens a gente não consegue acreditar mais, né? Infelizmente. Então, é recorrer a Ti, porque só Tu é salvaguarda da gente. Só Tu estende Tua mão misericordiosa, Senhor. Então, eu te peço, estenda a Sua benevolência, a Sua paz, o Seu amor, as nossas vidas e nos conceda um ótimo dia. Que assim seja, no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que para sempre seja louvado. Amém, amém, amém. Estamos no ar com o Bandeira 2, no ar com o Bandeira 2 e olha... Glória a Deus. No programa de hoje, você vai ver que a Polícia Rodoviária Federal apreende 5 quilos de pasta base de cocaína. A droga estava sendo levada por uma mulher no ônibus da BR-222, rapaz. No ônibus da BR-222, a gente vai ver já, já... Esta ocorrência, e olha, dois homens são presos com arma de fogo. Eles são suspeitos de praticar assaltos aqui na capital contra um dos presos. Já havia, inclusive, um mandado de prisão pelo crime de roubo, ó. Lalau, Lalau, Lalau. Você conhece essa expressão? Essa expressão eu conheço desde o meu tempo de menino, que corria por aí no meio da rua. É ó, Lalau, Lalau. Mas a polícia botou a mão nele. Vamos aqui com o giro dos nossos repórteres e apresentadores do Bandeira 2. Time de peso, Análio Júnior, Paulo Negrão e repórter polícia. Eu começo com o Análio, que traz para a gente as ocorrências da região metropolitana e de parte do interior do Maranhão. Ô, menino lindo! É o menino de papai, é? Bom dia, Análio. E de sorriso novo. Bom dia, Júnior. Ah, de sorriso novo, rapaz. Olha o dente do bicho aí, ó. Rapaz, espaçou sol da cáustica aí nos dentes, né? É ódio, eu fiquei sabendo que essa onda de bicarbonato de sódio... De que, rapaz? De que? Eu fiquei sabendo que essa onda de bicarbonato passar no dente, isso é só ilusão, viu, gente? Não passa, não. Quais as ocorrências, meu nego? Vamos lá. Vou deixar os dentes limpos. Bom dia, meu filho. Ainda tá churrando, o sol não tá aqui lá ainda. O sol não veio trabalhar hoje, né? Não veio, dá vontade de ficar na rede dormindo com a ladinha de manteiga cheia de terra pra aí tu sabe pra que serve, né? Não vai, não! Um abraço, Júlio. Bom dia pra você. Tem que começar o dia bem animado, né? Bom dia também pro polícia, na minha querida Caxia, que eu já tô com saudade de novo. Meu amigo Paulo Negrão Imperatriz, você, tô sabendo que você já dá um pulinho lá, né, meu filho? Um abraço, vamos começar. A gente precisa olhar o povo, né? Com certeza. Vamos começar o programa de hoje trazendo uma informação, inclusive viralizou nas redes sociais, de um corpo que foi encontrado, né, em uma bueira em São José de Ribamar. A gente vai trazer essas informações daqui a pouquinho pra vocês, inclusive sobre a prisão do suspeito de feminicídio deste caso, Júlio. Em instantes a gente traz detalhes sobre esta ocorrência e também a gente vai trazer sobre o julgamento daquele caso, né, de um homem que foi linchado no ano de 2015. Essas e outras, inclusive o julgamento continua. Essas e outras informações acompanham ainda hoje aqui no Bandeira 2, que está apenas começando, Júlio. Obrigado, Anália. Obrigado pelas informações. Vamos a Caxias com o repórter polícia, meu oficial. Fala aí, ô graduado. Bom dia. Olha, meu povo. Bom dia, Júnior Buquerque. Bom dia, Anália e Júnior. São Luís, bom dia, Paulo Negrão, Imperatriz e a todos que acompanham nesse exato momento o programa Bandeira 2, o único programa do mundo que tem repórter polícia. Ô novidade. Bom, Júnior, olha só. O Esquadrão Águia realiza a prisão de dois indivíduos por tentativa de assalto e porte ilegal de arma. Aqui em Caxias, daqui a pouco eu trago os detalhes. E outra coisa, ontem muita chuva, trovão e o tempo está no viado. Aqui parece que vai já chover de novo. Não é eu não, é São Pedro que quer. Aí já eu volto. Muito bem, polícia, já se volta ao vivo com a gente. Vamos à Imperatriz, em região Tocantina, lá nos estúdios da TV Difusora, meu amigo parceiro Paulo Negrão. Bom dia, Negrão. Muito bom dia, Júnior Buquerque. Um abraço a você e a toda a equipe. O Análio Júnior, que breve vem a Imperatriz, o repórter polícia ali na cidade de Caxias e a cidade da região próxima aí a Caxias. Olha, Júnior, nós tivemos uma noite bastante movimentada aqui na área da segurança pública, com diversas ocorrências sendo atendidas aí pelas forças especializadas da Polícia Militar. Tivemos um caso de assalto no bairro Nova Imperatriz, onde uma senhora foi conduzida. A moto que ela estava utilizando foi utilizada em um assalto e ela foi conduzida para a delegacia. No celular dela, a conversa relatava a prática do assalto. Um dentista teve a casa invadida por alguns bandidos. Eles levaram corola de propriedade da esposa do dentista. Vários objetos, como joias, também foram levados. A polícia conseguiu fazer a localização do carro mais tarde e três pessoas foram conduzidas para a delegacia. E no Parque Alvorada, um trio foi conduzido, porte legal de arma e também a presença de droga. Daqui a pouco, os detalhes dessas ocorrências aqui dentro do Bandeira 2. Obrigado, Negrão. Obrigado, obrigado. Olha, e vamos às outras ocorrências. Você vai ver ainda aqui na tela da TV Difusora. Polícia recupera moto roubada. Incêndio é registrado no Centro Histórico da capital. E ainda tem a sua doce participação aqui pelo nosso WhatsApp 991968622. Já estamos no ar com o nosso Bandeira 2 de hoje. 6 horas e 9 minutos. Não se atrase, não perca a hora. 6 e 9, 6 e 9 no Maranhão. Esse é o Bandeira 2. Olha o clique para foto, Pipoca. Hoje eu vou ficar assim, ó. Assim, assim. Peraí, para não vazar o bucho aqui. Peraí. O bucho está aparecendo aqui. Assim, assim. Muito bem, Pipoca. Clicou, foi certo aí, ó. Vamos aqui na nossa audiência. Amani, bota o nosso Instagram aí que a gente vai fazer a transmissão ao vivo aqui do nosso Instagram. Vamos lá, ao vivo, ao vivo, ao vivo, no Instagram. Ao vivo aqui o Bandeira 2 no Instagram. Bota aí, J.R. Albuquerque. Como é? Nem eu sei mais como é que é o Instagram aqui. Arroba J.R. Albuquerque BR. É o nosso Instagram aqui. Já está aqui na conexão. Está vendo a conexão aqui, ó? Agora já está ao vivo. Olha, já começou aqui. Um, dois, três. Sim, rapaz. É ligeiro demais, rapaz. É muito ligeiro. É muita moral. É muita moral. Agora está reconectando. Já voltou. Já voltou. É muita moral. Olha, a gente começa o programa de hoje informando que a polícia prendeu um homem que teria assassinado uma mulher em São José de Ribamá. O corpo da vítima foi encontrado boiando. Meu Deus do céu. Análio Júnior tem pra gente as informações e traz ao vivo no Bandeira 2. Vai, Análio. Ao vivo aqui com a gente. Pois é, Júnior, uma verdadeira barbárie esse caso desse suspeito de feminicídio onde um corpo foi encontrado boiando ali no Apicum, em São José de Ribamá. Diante das informações, a equipe recebeu, né, que tinha esse corpo ali boiando nessas proximidades, nessa boeira. A polícia e o CIOPS foi averiguar e chegando ao local, constando o achado desse cadáver. Que se tratava de uma mulher que se encontrava com vários hematomas no rosto, vários golpes de arma branca e também na região da cabeça. No momento que a polícia fazia, né, após o encontrado desse cadáver, a polícia fez rondas local. E encontrou o companheiro da vítima muito nervoso, né, com contradições, né, com conversas trocadas. Logo foi feita aí a busca. E lembrando que ele ainda estava com os pés sujos e com uma parte da mão bastante inchada. E aí a polícia não deu outra, prendeu essa pessoa. A irmã da vítima chegou a afirmar, ô Júnior, que eles tinham um relacionamento conturbado, né, com várias discussões, ameaças, entre outras situações. Quem vai encontrar mais detalhes pra gente sobre esta ocorrência é o sargento Sena, que deu mais detalhes de como encontrou o corpo e de como abordou o principal suspeito, segundo a polícia. E a gente acompanha agora. Vamos lá. Fazendo rondas na área do J. Câmara e adjacência, foi informado por populares de que ali nas imediações, na vida principal do sítio do Apicum, havia um corpo. Porém, a viatura se deslocou até o local onde constatou a veracidade do fato. Diante da situação, foi formado o CIOPS, onde foi acionado os órgãos competentes, a polícia técnica, o ICRI, para que se deslocasse também até aquelas imediações, para que procedesse os primeiros levantamentos técnicos. Diante da situação e de informações de populares, foi constatado que o companheiro da vítima se encontrava nas imediações. Porém, em tempo hábito, a guarnição conseguiu localizar o companheiro da vítima, onde este, muito nervoso e contando várias versões, entrou em contradição várias vezes com a guarnição e com os pés ainda sujos de lama provenientes daquele local, informou que teria encontrado o corpo, porém, não acionou os órgãos competentes, como a polícia militar, ou o corpo de bombeiro, ou o 193, para que tomasse as providências cabíveis, ou de resgate, ou mesmo de um socorro necessário para a sua companhia. Diante das informações, o delegado da Delegacia de Homicídios se fez presente naquele local, onde determinou que fosse conduzido mesmo, diante das evidências do crime que ali aconteceu. Porém, o mesmo foi conduzido para a Delegacia de Homicídios, onde foi autuado em flagrante delito, o crime de feminicídio. Quanta maldade, né, Júnior? Está aí no sítio Apicum, em São José de Ibamá, mais um caso com suspeita de feminicídio, e claro, fica agora à disposição da Justiça fazer todos os procedimentos e aguardar aí o julgamento, e com certeza, fico alerta para muitas mulheres que estão em relacionamentos contubados, procurarem abrigo, apoio à família ou pessoas mais próximas, para a gente não acompanhar casos como esse, que vem se tornando, infelizmente, rotineiro. Com você, Júnior. Muito obrigado, Anália. Obrigado pela participação. Olha, em Caxias, dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, eles estariam praticando assaltos lá na região. Polícia traz para a gente a ocorrência. Vai, polícia. Olha, meu povo, mais uma vez, bom dia a todos que acompanham o programa Bandeira 2 em todo o estado do Maranhão. Pois é, olha só, Júnior Buquerque, ontem, por volta, terça-feira ontem, por volta de 12h30 da tarde, meio-dia, meio-dia e meia, dois homens tentaram assaltar ali várias pessoas no bairro Campo de Belém. O esquadrão Águia foi acionado e fizeram rondas pelo bairro e acharam os meninos. Quando eles avistaram, o esquadrão Águia, naquelas motozinhas, parecendo aquelas mobileques, olha, corre, não corre, pega, não pega, pega, corre, não corre, olha como é que não pega, pegaram os meninos e os meninos estavam, olha, armados, de faca, revólver, gilete. Rapaz, os homens estavam, parecia que iam para a Ucrânia, mas não deu outra. Foram levados, eles foram levados presos para delegacias, juntamente com os materiais, agora vão responder por porte ilegal de arma. Essas informações, eu fico por aqui, eu volto já já, direto do Instituto Bandeira 2, aqui em Caxias. Obrigado, polícia, obrigado, polícia. Olha, vamos saber agora as notícias dos municípios? Vem aí o Boletim Municípios em Foco com a nossa amiguinha Jéssica Lima. Olá, bom dia. Em São José de Ribamar, um homem de 44 anos de idade foi preso em flagrante durante uma ação da Polícia Civil após ter ameaçado de morte e de tentar incendiar a casa de sua ex-companheira com uma garrafa de álcool. Segundo a Delegacia Especial de Ribamar, o homem, na tentativa de entrar no imóvel da vítima, utilizou um pedaço de madeira e uma pá que danificaram o portão da residência. O agressor foi capturado e na delegacia foi autuado pelos crimes de violência patrimonial, ameaça e perseguição agravados na Lei Maria da Penha. Esse foi o Destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Vamos à região Tocantina agora, vamos à Imperatriz. Negrão, vem aí com as ocorrências de Imperatriz ao vivo no Bandeira 2. Negrão. Muito bem, Júnior. De volta dentro do Bandeira 2 com as informações e agora detalhando para você. Ontem, dois homens foram presos ali na área do bairro Nova Imperatriz após praticarem alguns assaltos. Funcionários de um supermercado que estavam saindo, foram rendidas por esses homens, levaram alguns aparelhos de telefone celular, a polícia militar foi acionada, fez a localização deles e eles foram apresentados aí na central de flagrantes para responder. As vítimas, como eu disse, foram encaminhadas para fazer o reconhecimento, fizeram reconhecimento deles lá na permanência no plantão central. Eles foram presos aí pelo esquadrão Águia, que é aqui da área do terceiro batalhão, com o apoio da viatura de área para o deslocamento. Na delegacia, a polícia apresentou inclusive um simulacro de arma de fogo que eles utilizavam para fazer o rendimento das vítimas. Eles utilizavam ali de um simulacro de arma de fogo para poder intimidar as vítimas e fazer a prática dos assaltos. Os telefones, está aí, o simulacro, é esse aí, justamente, que foi apreendido lá pela polícia e as vítimas foram lá para reconhecer. Um outro caso, mais cedo, pelo pessoal do esquadrão, só que na área do 14º batalhão, acabou com a prisão de pelo menos três homens. Eles foram presos, isso foi no finalzinho da tarde de ontem, esse é o momento em que eles chegam na regional da polícia civil, trazidos pela polícia militar. Os homens do esquadrão Águia já conheciam um deles, e quando passava pelo local no patrulhamento, percebeu a tentativa de fuga deles. Foi feito um cerco, um deles foi encontrado com uma arma de fogo que foi tomada de assalto no ano passado, de um vigilante aqui de um cartório. Os outros dois, porque estavam lá junto com eles, e estavam fazendo uso de um cigarrinho de maconha, foram conduzidos. As duas motos, tanto a moto Bróias quanto a moto Preta, que foram apresentadas aí, nada tinha a ver em termos de assalto, mas eles foram conduzidos para responder por essa situação. Nós temos as imagens, inclusive, das armas, da arma de fogo, que é o revólver do vigilante que foi tomado de assalto. Três celulares foram encontrados, dinheiro, munição, e também uma quantidade pequena de drogas que foi apresentada pelo pessoal do esquadrão. Então, essa é a ocorrência do Parque Alvorada, 14º batalhão. A outra ocorrência que a gente destaca para vocês, justamente, aí é o momento que eles estão finalizando a apresentação dele, viu, Júnior? Isso ontem na central de flagrantes. A outra ocorrência foi a prisão de uma mulher. Essa mulher, ela foi presa em uma moto apreendida. A moto que estava com ela foi usada em um assalto, o celular apreendido com ela. A polícia encontrou conversas detalhando como se deu o assalto, e o marido dela, ou o namorado, o companheiro dela, conseguiu fugir. O namorado dela conseguiu fugir, a polícia não conseguiu prendê-lo. Mais tarde, ele e outros parceiros invadiram a casa de um dentista na Vila Nova, levaram corola, levaram joias, né, e tantas outras coisas da casa do dentista. Então, ela foi apresentada ontem na central de flagrantes. Falta localizar agora o companheiro dela, que já participou de um assalto lá na semana passada em Governador Rubão. Detalhes, daqui a pouquinho, dentro do Bandeira 2 para a Imperatriz. Ótima quarta para todos nós. Muito obrigado, Negrão, obrigado pelas informações, muito obrigado pela participação ao vivo com a gente. Daqui a pouco, às 6h30, Paulo Negrão ao vivo para toda a região Tocantina de Imperatriz com o Bandeira 2. Vamos agora, Caxias, conversar com o Pulissa, direto lá dos estúdios do Bandeira 2. Veja aí os estúdios da Difusora em Caxias. Ele vai trazer para a gente um spoiler. Fale comigo, Pulissa, um spoiler do que vai rolar daqui a pouco, às 6h30, ao vivo, em Caxias. Agora, antes de falar esse nome aí, não sei não, que diabo é spoiler? O que é spoiler mesmo? Você vai antecipar, você vai apresentar um pouco do que vai acontecer no seu programa. Ah, sim. Agora, tu falar se espora, aí eu te respondi, é que é para futucar o cavalo para o cavalo correr. Agora, spoiler, se não é que diabo é. Pois é, olha só, Júnior Buquerque. Aqui os detalhes do programa de hoje. Olha, um despombalizado foi preso por bater na própria mãe, apaulada, um cachorro desse, um nojento. E a polícia recuperou um carro que teria sido roubado aqui em Caxias. E três homens, três suspeitos foram presos, né? E estão na delegacia para responder sobre esse furto, esse roubo. Mas é o seguinte, tem mais coisas. Quem quiser ver a macacada aqui no programa até 7h15, é só me procurar aí no Difusora ONU, e botar a caixa de coisas e a macacada. Olha, com essas informações, Júnior, eu encerro por aqui. Daqui a pouco, em 6h30, eu começo o programa Bandeira 2, aqui local para toda a região dos cocais. Até amanhã, você e a todos que acompanham o programa Bandeira 2 no Maranhão. Um abraço e até amanhã. Muito bem, polícia, muito bem. Isso aqui eu pensei que é um celular no seu bolso, não é o celular, né? Celular aí no seu bolso, né? No outro, no outro, no outro, no outro, no outro bolso. Rapaz, rapaz, o bichinho, rapaz, mas tu enxerga demais. Tu é pior do que gavião, menino. É, falar e enxergar, é, falar e enxergar, tu sabe o que é que uma impressora diz para outra ou não? Não, não sei, peraí, a impressora diz para outra. É, essa cópia aí é minha, não, alguma coisa parecida. Cópia é minha, não, isso é muito fraco. Tinha duas impressoras lá na tua sala. O que é que uma impressora diz para a outra? Eu não vou mentir, pode. Aí eu botei foi fé, menino, não sei não. Ela disse o seguinte, ó, esse papel é teu ou é impressão minha? Boa, boa, valeu, boa. Rapaz, essa eu vou botar no meu currículo. Até amanhã, polícia, até amanhã. Olha, começou a Páscoa da Economia em todas as lojas Santa Maria. Esse ano o Coelhinho da Páscoa chegou mais cedo lá nas lojas Santa Maria. Você pode comprar toda a linha de móveis, colchões e estofados e parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão ou lá no crediário próprio. É isso mesmo que você está nos ouvindo. Você pode parcelar no crediário próprio. E lá, ó, tudo em 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros nos cartões ou, como eu disse, no crediário próprio. Você vai lá, não precisa nem gastar o limite do seu cartão, você faz o crediário próprio por lá mesmo, tá? São 17 lojas Santa Maria esperando por você com o melhor atendimento do Brasil. E você sabe, né, que você é especial lá para a equipe das lojas Santa Maria. Por isso, é toda a equipe da loja Santa Maria garante o melhor serviço, o melhor atendimento, a melhor entrega, a melhor montagem, com rapidez, o melhor preço. Tudo isso você tem nas lojas Santa Maria. Comprou, chegou. Loja Santa Maria, a loja da sua família, há 22 anos, realizando sonhos. E você que quer aproveitar as ofertas das lojas Santa Maria, não perca tempo. Você pode acessar aqui o QR Code, ó. Acesse o QR Code, você já vai ser direcionado para as ofertas das lojas Santa Maria no site das lojas Santa Maria, tá bom? Acesse o QR Code para você já ser direcionado para lá. O site é www.lojasantamaria.com.br Olha, eu tenho alguns exemplos aqui de ofertas para você. Quer ver? Fogão, quatro bocas, com válvula de segurança, só 69 mensais. Lavadora de roupas, 10 quilos, semiautomática, só 68 mensais. Conjunto estofado Paris, dois lugares com chase, hein? Só 93 mensais. Lá tem cama box, tem, sim, senhor. Cama box de espuma para casal, 76 reais mensais. Loja Santa Maria, a loja da sua família, realizando o seu sonho, você sabe há quanto tempo? Você sabe há quanto tempo? Há pelo menos 22 anos, são mais de duas décadas. 22 anos realizando o seu sonho, realizando o seu desejo de ter a sua casa mobiliada com móveis de qualidade, com eletroeletrônicos de qualidade. Porque lá tem qualidade, lá tem relação com o cliente. Lá você entra cliente, mas sai amigo, amigo dessa equipe maravilhosa, tá? Loja Santa Maria, nossa parcerona, nossa parceiraça aqui no Bandeira 2. Aqui no Bandeira 2 é assim que é, é assim que é. Olha, eu vou rapidamente ao intervalo comercial e já já, no próximo bloco, a gente continuar ao vivo aqui com o Bandeira 2 em Caxias, é Porter Polícia com o Bandeira 2 para a região dos Cocais e todas as cidades ali do entorno e em Imperatriz, o Bandeira 2 lá da TV Difusora de Imperatriz para toda a região sul ali, região Tocantina e parte do estado do Tocantins. Essa é a nossa TV Difusora. E se você não pega a TV Difusora por algum acaso, né? Porque a gente está trabalhando para a expansão da TV Difusora. Mas vamos ver, você não pega em alguma localidade? Tá, acesse através do seu smartphone no Difusora ON. Difusora ON, lá você vai ter todos os links para clicar e assistir ou ouvir as rádios do sistema Difusora de Comunicação, tá certo? Eu vou rapidão ao intervalo comercial e logo em seguida, quando eu voltar, você vai ver que dois homens são presos com arma de fogo. Eles são suspeitos de praticar assaltos aqui na capital. É já que eu volto um instante e a gente está de volta com o Bandeira 2. Estamos no ar, né? Estamos no ar com o Bandeira 2 de volta. De volta com o Bandeira 2. Olha, olha, acerta, Pipoca. Olha, acerta, meu filho. 6h29. Não se atrase. São 6h29. 6h29. Olha, daqui a pouco você vai ver aqui no Bandeira 2 que a Polícia Rodoviária Federal do Maranhão apreendeu 5kg de pasta base de cocaína. A droga estava sendo levada, acredite você aí, por uma mulher no ônibus da BR-222. Ela ainda tentou dar aquele de dobo, né? Aquela miguelagem lá, tentando de dobar os policiais, tentou negar, mas durante a fiscalização não teve jeito. Não teve jeito. Não teve jeito. Ela acabou confessando o crime. Confessou o crime. Foi querer dar um migueloso, mas não teve jeito. Não teve jeito. Mas como é que desdoba, policial rodoviário federal? Como é que desdoba? Não dá pra desdobar. Aí é só técnica, filho. Aí é gente capacitada. Aí chega com aquela miguelagem toda, aquele desdobo, né? Tentando passar o sal, mas não dá, não dá, não dá. Pra PRF não dá. Não dá, não dá. A PRF conseguiu aí dar um prejuízo pra essa galerinha aí de mais de 600 mil. 600 mil! 600 mil! Os detalhes já já aqui na lente do Bandeira 2. Vamos falar de tecnologia? Vamos falar de avanço? Olha, você sabe que tudo avança, né? Tudo é evolução, né? Você sabe que tudo é a tecnologia que tá influenciando o mundo, né? Tudo hoje é tecnologia. Você viu agora eu fazendo uma live que através do celular, rapaz, no aplicativo, no Instagram, e aí centenas de pessoas acessando essa tecnologia. E com o colchão não é diferente. Com o colchão não é diferente. Essa é a evolução. Eu tô falando de HiFlex. Você pode comprar o HiFlex, que é garantido, que você vai ter uma noite de sono bem melhor do que a que você tem hoje. porque o HiFlex vai trabalhar o seu organismo pra que você possa ter comodidade na hora de dormir, pra que você possa acordar bem no dia seguinte, pra que você tenha o seu organismo tratado. Porque é uma tecnologia desenvolvida por médicos, por profissionais, que conhecem, conhecem disso. Claro, claro, que eles estudam muito pra obter o resultado que tá aqui nessa mesa, que é esse colchão. Pra entregar pra você um produto de qualidade. Por isso, eles desenvolveram o Power Chip. O Power Chip, esse chipzinho aqui, não se confunda não, é o mesmo chip que parece no seu celular aí. É um chipzinho que tem aqui nesse colchão que faz o comando todo através desse controle remoto. Você vai receber um controle remoto com o seu colchão e vai acionar lá no seu colchão uma hora que você quer a massagem. Se você quer dormir com massagem, se você quer acordar com massagem. Ó, mas a massagem que eu tô falando aqui não é aquela massagem que você tem da tua mulher no meio da noite, num sol alavanco. Ei, faixa na cama aí. Ei, é, faixa na cama aí. Não, não é essa massagem não. É uma massagem que vai relaxar você, que vai trabalhar os seus músculos. Veja, independentemente do peso que você tenha, o colchão se distribui alternadamente aqui, ó, na sua massa corpórea, tá? Na sua massa corpórea e vai deixar a sua coluna alinhada. Veja aqui, ó, enquanto os motores trabalham acionados pelo power chip. Isso é evolução. Gente, vamos lá. Como é que era feita colchão antes? Colchão antes era feito com crina de cavalo, com cabelo de cavalo, era feita com sapo, com aquele espelhinho do milho, né? Né? Do sabugo de milho, arrancava aquelas palhas, tudo. O colchão era isso. Ultimamente, ainda, ainda, aí se encontra por aí aqueles colchões de mola que você vai ver uma mola tá pra um lado, outra mola tá pro outro. E tem aqueles colchões também que parecem os asfalto que a gente vê por aí, né? A gente olha assim pro asfalto, vê um lado pêncio, o outro mais em cima. Aqui não, é um colchão trabalhado pra deixar seu corpo em forma pra fazer o tratamento ideal pro seu organismo enquanto você dorme. E isso é que é a evolução. A gente tem depoimentos aqui de quem já usa o colchão HiFlex e a Ivone vai botar no ar aqui pra nós ver. Vai, Ivone! Meu nome é Maria Marlene, tenho 74 anos, sou vó de três netos, uma já com 20 anos e sentia muita dor na coluna, quase não podia nem abaixar de dor na coluna. Mas caiu um anjo do céu que me ofereceu o colchão da HiFlex e depois dessa data eu não senti mais nada. Faço toda a minha faxina de casa e graças a Deus estou ótima, maravilhosa, graças ao colchão da HiFlex. Isso é evolução, isso é evolução. HiFlex é a nossa parceira aqui no Bandeira 2. Se você ligar nesse telefone aqui, 0800 591 0938 eu disse aqui, eu vi com o Júnior Albuquerque, eu vi agora no Bandeira 2 lá na TV Difusora uma equipe está lá esperando a sua ligação. se você ligar e fechar negócio, eu dou um par desse travesseiro aqui que também é desenvolvido pelos colchões HiFlex, tá bom? Um par desse travesseiro se você fechar negócio. Agora você me pergunta, Júnior, já vou ligar, já vou fechar negócio? Se você quiser sim, mas se você não quiser, você liga lá para conhecer porque tem uma equipe preparada para tirar suas dúvidas. se for o caso, eu já até falei com eles lá em São Paulo, conversei com eles, eu liguei para lá, a gente conversou, tá? Eles mandam, se for o caso, um colchão na sua casa. Eles mandam um técnico na sua casa, sem compromisso para você experimentar o colchão, tá certo? É um compromisso de qualidade, é aquele produto que você só vai ficar se você realmente se interessar e eu sei que você vai se interessar porque tem resultado comprovado, comprovado. Aí também você pode me perguntar, sim, Júnior, mas eu vou poder comprar esse colchão? Pode, pode, eu garanto você que pode. Se você ganha um salário mínimo, não tem como se adequar ao orçamento aí da sua casa para levar o colchão porque é um tratamento para a sua vida e ele vai durar pelo menos, pelo menos 15 anos com você, esse colchão da Riflex, tá bom? Riflex, nossa parceira aqui no Bandeira 2. Traz para cá, Leandro, aqui na câmera 2, na câmera do meu amigo voador, comedor de peixe da Baixada. Após mais de 15 horas, a justiça condenou os envolvidos, no caso lá do linchamento registrado em 2015 aqui na capital, foi divulgado, foi batido, foi mostrado aqui nos telejornais da TV Difusora, né? O Análio Júnior está de volta com a gente e tem ao vivo as informações sobre esse caso. Análio, que inclusive está em frente ao Fórum Desbargador Sarney Costa. Júnior Buquerque, mais uma vez, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o programa Bandeira 2, né? Os jurados do segundo tribunal do júri condenaram a três anos e nove meses de reclusão Ivan Santos Figueiredo pelo linchamento na ia-morte de Cleide Nilson Pereira da Silva. Os demais acusados, que são eles, o Elo Ribeiro Soares, Ismael de Jesus Pereira da Silva, o Ismael de Jesus Pereira de Barros, Cícero Carneiro de Meireles Filho, Marcos Teixeira Barros e Valdeci Almeida Figueiredo foram absolvidos nesse caso. Todos foram acusados de linchamento e a morte de Cleide Nilson e tentativa de homicídio contra o adolescente com as iniciais AGT. E em relação à tentativa de homicídio, o conselho de sentença desqualificou para a lesão corporal e o caso ainda será julgado. Os crimes ocorreram no dia 6 de julho de 2015 e teve grande repercussão estadual, nacional e até mesmo internacional sobre esse caso. O julgamento começou por volta das 8h30 da manhã dessa terça-feira e só terminou por volta das 2h da madrugada. Agora há pouco que terminou esse julgamento exaustivo terça-quarta-feira. Foram ouvidas 10 testemunhas interrogadas 6 réus, o adolescente, a vítima, foi a primeira testemunha ouvida. O pai da vítima, o Cleide Nilsson, acompanhou a sessão do julgamento desde o início. O julgamento foi presidido pelo juiz Gilberto de Moura Lima, titular da segunda vara do tribunal do júri. O magistrado concedeu ao réu o direito de recorrerem da decisão em liberdade. Vale lembrar, Júnior, que foram também absolvidos em dezembro de 2020, julgados e absolvidos em júri popular pelos mesmos crimes. Os nomes deles são Alex da Silva, Raimundo Nato Silva e Felipe Dias Diniz por não existir prova suficiente para a condenação. Volto com você no estúdio. Obrigado, Análio. Muito obrigado pelas informações aqui com a gente no Bandeira 2. Olha, e se por um lado o brasileiro tem sido punido duramente com os aumentos constantes que a gente está vendo na gasolina, no diesel. Por outro lado, a arrecadação de impostos tem sido cada vez maiores. Acredite você. Acredite você. Aqui no Maranhão, o ICMS do combustível, só para você ter uma ideia do que eu vou falar. Veja só, aqui no Maranhão, o ICMS do combustível rendeu só em 2021, então vamos lá. Só durante o ano passado, 2021, o ano todinho, a arrecadação do ICMS, eu estou repetindo, só do combustível rendeu para os cofres públicos mais de 10 bilhões de reais. 10 bi bilhões de reais. É isso mesmo que você está ouvindo. Tá? Em 2022, agora desse ano vigente já, 2022 já começou e em pouco mais de dois meses, né? Porque agora que a gente está em março, né? Em março. Minha cachola aqui ainda está boa, não estou esquecendo. Agora que a gente está em março, janeiro, fevereiro, março. Vamos lá, nós estamos no terceiro mês do ano, né? Tá, no terceiro mês do ano. Pois em pouco mais de dois meses, dois meses, janeiro, fevereiro e pouquinho de março, em pouco mais de dois meses, já foram 480 milhões de reais. Você acredita nisso? Você crê nisso que eu estou falando para você? A gente tem reportagem, ô Ivone, bota a reportagem no ar. Neste posto de combustíveis no bairro da Camboa, o preço do litro da gasolina comum bateu os 7 reais e 15 centavos, um valor que, para muitos consumidores, está bem difícil de arcar. Isso aí é maladruagem, para mim é maladruagem, porque um litro de gasolina, você compra por 7 e pouco. O preço da gasolina também é reflexo, principalmente, da alta carga tributária que os maranhenses são obrigados a pagar. Um desses tributos que incide sobre o valor dos combustíveis é o ICMS. E que esse imposto, ele significa imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços. O aumento das despesas com a gasolina está fazendo muita gente repensar de que forma se locomover. Já foi o tempo que andar de moto era mais viável para o preço da gasolina estar em conta. Agora não. Com esse aumento que teve aí, está tão caro quanto andar de carro. Entre 2020 e os primeiros meses de 2022, os maranhenses desembolsaram quase 22 bilhões de reais somente com impostos. Foram mais de 8 bilhões 958 milhões de reais em 2020, 10 bilhões 950 milhões em 2021 e quase 2 bilhões de reais já em 2022. Somente nos anos de 2020 e 2021, o governo do Maranhão recolheu 4 bilhões e meio de reais somente com arrecadação de impostos sobre os combustíveis. Uma conta cara demais para quem precisa sobreviver com tão pouco. O ICMS do estado do Maranhão ele está ali na média entre os mais altos que existem no país. O ICMS ele de fato é muito pesado aqui no estado. Ô pipoca, tu tem um mugi de leão aí? Tem pipoca? Tu tem um mugi de leão? Porque se tu não tiver um mugi de leão aí, eu vou pedir para os meus meninos que fazerem aqui para mim um mugi de leão. Como é que o leão faz como é o marco leite e voador? É assim que o leão faz? Não, isso é um gato. Isso é um gatinho. Eu quero é um leão. Como é que o leão faz? Olha, eu vou dizer para você, viu? Eu vou dizer para você. Um petróleo que é refinado aqui, gente. A Petrobras refina o nosso petróleo aqui com moeda local. é a base do real. O custo de produção de um barril é a base de real, não é de moeda estrangeira, não. Não vem nada importado, não. É aqui, é local. Como pode chegar ao consumidor final sofrendo esses tributos todos para que o consumidor possa pagar e não pode uma gasolina de quase oito reais? É verdade. Meu Deus do céu. Onde é que a gente está vivendo? Onde é que a gente vai parar, senhor? Pelo amor de Deus. Olha aí o leão. Isso aí é só uma bocahada do leão, né? O leão está faminto. O leão está faminto. Para que tanto dinheiro assim, tirando do pobre, rapaz? Pelo amor de Deus. Aí eu digo para você, parece utopia, parece utopia, mas veja que contraponto, não é? As mesmas autoridades que não querem ver as carrocinhas, as carroças andando, que a gente ainda vê carroças circulando aqui, aqui pelo bairro do João Paulo, aqui pelo bairro da Camboa, aqui no Jaracati, eu vejo demais carroças circulando. Aí as autoridades não querem que as carroças circulem, que são movidas a tração animal que come capim, mas bota a gasolina a oito conto, moço. Como é que pode? Eu não quero uma coisa, mas eu também não quero outra. Eu não quero os jumentinhos, os burrinhos nas ruas, mas também não quero baixar o preço da gasolina. Como é que pode não querer duas coisas? Me diga aí, como essa mágica? Me diga aí. Ou vocês baixam o preço da gasolina, ou a gente tem que voltar na época do império para andar de charrete, andar de burro, de cavalo, de jumento, que come capim. Que coisa, né? Ou uma coisa ou outra, não dá para... Na minha cabeça, isso não concatena. na minha cabeça não há como raciocinar uma situação como essa. É verdade. De não querer que os jumentos, os cavalos, os burros andem aí pelas ruas transportando as pessoas e com o combustível do jeito que está nas alturas. Olha o preço do diesel como é que está. Antigamente, eu via muitas pessoas, os comerciantes principalmente, não, eu vou investir um pouco mais porque eu quero comprar uma caminhonete porque é a diesel e diesel é mais barato. Não tem mais isso, não. Acabou! Babau! Babau! Um abraço! Hoje está tudo lá em cima. Hoje você, com todo o respeito do mundo que eu tenho, a você, meu telespectador que nos honra aqui todo dia de manhã. Acabou, acabou, acabou. Para nós, para nós, ou a gente resolve, ou a gente dá aquele suspiro para procurar força, para procurar nos unir, unir coletivamente mesmo. A gente tem que se unir porque o poder é do povo. A gente está sendo aludibriado para imaginar que o poder são dele, o poder é deles, o poder é nosso, é nosso. A gente tem que se unir contra isso. Claro, rapaz, como é que a gente vai chegar a um teto de oito reais a gasolina? Como é que pode ocorrer a dez? Onde é que se é a civil? Um absurdo como esse. A pessoa sai da concessionária com o carro, vai abastecer, precisa vender o carro porque quando sai da concessionária já há uma desvalorização enorme. Aí vai no posto de combustível e não consegue abastecer, nem sequer encher o tanque. Tá aí o rapaz falou no depoimento na reportagem que não consegue mais nem andar de moto que antigamente o motocicleta era viável. Não, eu vou comprar uma moto porque moto dá para eu me locomover. Dá para eu me locomover porque eu vou gastar pouco porque é supostamente mais econômica. Mas como com oito conto um litro de gasolina quase beirando os oito reais? Como? Como? Para onde vai tanto dinheiro? Para onde vai tanto dinheiro? Ontem foi o dia da água. Ontem foi o dia da água. O que se vê na região metropolitana é água, mas de esgoto. De esgoto. Cadê o dinheiro do povo? Cadê essa arrecadação toda que ninguém vê, meu Deus do céu? Traz para cá, Marco Leite. É revoltante, viu? É revoltante. Olha, você precisa ganhar dinheiro para sustentar essa galera aí. Para pagar os seus tributos, para pagar os seus impostos. Você precisa ganhar dinheiro. E eu estou trazendo aqui a alternativa, tá? Para que você possa de forma séria, comprometida, ganhar o seu dinheiro. Porque você pode comprar essas joias aqui, essas semi-joias e pode revender, revender para o seu grupo de amigos, revender no WhatsApp mesmo, revender para os seus vizinhos, revender para os seus colegas na faculdade, na escola. Enfim, você pode revender, pode revender bem e pode ter um lucro com isso muito bom, tá? Um lucro de pelo menos 300%. Eu estou falando da Franjoias. A Franjoias é a tacada de varejo. Gente, você pode comprar tanto poucas peças como muitas peças. E olha, eu garanto para você que o investimento é pequeno, é mínimo, viu? Você compra com investimento mínimo e vai revender essas maravilhas aqui, são peças maravilhosas. Tem peças fantásticas, esses anéis aqui com pedras, anéis fabulosos, são peças exclusivas, tá? Você pode revender e faturar muito. Se você quiser, você pode visitar as lojas físicas da Franjoias. Tem loja física aqui em São Luís, ali no Tropical Shopping Center, também tem na Rua do Passeio, ali próximo à Rua Grande. Você vai lá, se não quiser ir lá, você pode ligar aqui no telefone, enfim, você pode ficar à vontade para conhecer os produtos da Franjoias, para conversar com o pessoal da Franjoias que está disposto a conversar com você, para tirar todas as dúvidas, fazer todos os esclarecimentos necessários, para que você possa revender essas peças maravilhosas. O Instagram da Franjoias é arroba Franjoias oficial. Você pode se preferir chamar pelo WhatsApp, inclusive, se você fizer isso, se você chamar pelo WhatsApp, no WhatsApp, no número que está aqui, e fechar negócio para revender a Franjoias, e ter muito lucro nesse começo de ano, eu vou dar para você um porta-joias de presente, é presente aqui do Bandeira 2 e da Franjoias para você, tá bom? Você liga lá, conversa, tire todas as suas dúvidas, mas ligue agora, está aqui o telefone, 982-463-329, está aqui o telefone, vou repetir, 982-46-3329, ligue, tire suas dúvidas, receba o exemplar, invista o mínimo possível e comece a vender, a vender e faturar com a Franjoias, porque é lucro garantido na sua casa, eu lhe garanto, se você fizer isso, ligar agora, repito, e disser que viu aqui comigo, disser que viu aqui no Bandeira 2, o Bandeira 2, a TV Difusora, que a Franjoias dão para você um porta-joias para você começar e dar o seu pontapé inicial no negócio da sua vida, então vá lá, faça o seu cadastro e vá revender a Franjoias para você ter uma renda extra, para você ter um orçamentinho aí na sua casa para começar 2022 bem, tá bom? Bem, Franjoias, nossa parceira aqui no Bandeira 2, ô voador, traz para cá, câmera 2, aqui com o meu querido voador, lá em Coroatá, uma confusão grande envolvendo uma família foi parar na delegacia e o nosso repórter Pacheco Filho ouviu lá os envolvidos e conta melhor essa história para a gente, ô Ivone, bota o Pacheco no ar, tudo na santa paz da delegacia Copom, já chegou bem cedinho, tá aqui sempre trabalhando na delegacia de polícia, meu chefe, o que que tá acontecendo com você, meu chefe? Não sei não, vou saber daqui a pouco, você foi convocado para cá, para uma audiência e então você não sabe o que tá acontecendo, não, não é verdade? Aí você foi chamado, foi, você mora onde? Bairro da União, então, você não sabe não, não lembra de alguma coisa não? Não, não é mulher não? Rapaz, acho que ela deu parte de mim uma vez e acho que não, é aquela dali? É, ela que lhe deu parte? É, deu uma vez aí e não, viu o que é? Ah, ela, ah, é ela? É, segura aí, por que que se ela deu parte dele, minha amiga? Por qual motivo? Ele, ele não cumpriu com a palavra com a senhora? Não, eu não dei parte dele, sabe, porque eu tô trabalhando e o serviço dele é muito pouco, minhas filhas, nossas filhas, tem muitas que eu pardar, né, ela vai estudar, precisa do calçado, da roupa, de tudo, do colégio, aí eu jeito o calçado, né, o serviço, aí ele já ficou, eu disse, rapaz, eu fui lá, conversei com a vizinha lá, e tal, tira sua máscara um pouquinho pra ver se eu lhe conheço, conheço, ah, aí eu tava no serviço, né, aí quando ele chegou, perguntando se ela tinha dado, a parte dele diga não, que nós não briguemos, nós não briguemos, não foi a senhora não, foi não, vem cá, vem cá, você que ali, deixa eu ficar bem no meio, fica ali, fica ali, não, vem, fica aqui, não deve, não treme, pronto, a briga tá terminada, você não trouxe, retira tudo contra ele, eu já tirei ódio, aquela vez que eu vim aqui, o rapaz daqui, faz um ano, eu acho que agora que chamaram você, eu acho, foi, mas tá vivendo, tá vivendo bem com ele, graças a Deus, e por isso que eu fiquei assim, nunca vi ele aqui, delegacia, até a mãe dele negou a parte das crianças, a minha menina Mazé, disse que não era neta dela, tá correndo, não era neta dela, nem com a menina ela não fala, as bichinhas, não, deixa pra lá, deixa ele pra lá, deixa ele pra lá, agora eu vim, tá vivendo bem? tô, eu vim saber quem foi, tudo bem minha amiga, tá resolvido, tá, vai ser antes de sair, a senhora vai lá, vê o que tem contra ele, pra viver em paz, né, pois é, hoje, confusão, por cima de confusão, na delegacia, não é fenomenal, confusão, é, confusão, por cima de confusão, na delegacia, né, é, mas se ele quiser paz, ele vai lá no cemitério, né, como é que é, é, cemitério da paz, olha, o mutirão dos descontos, lá na Potiguar, tá, pra acabar, hein, gente, corra agora e aproveite, ou fecha mês, liquido estoque, lá da Potiguar, é a última chamada, alô você, é a última chamada, lá tem oferta, tem oferta, e eu vou trazer aqui na tela, pra você conferir, piso 46 por 46, Ararip, bege, veja que ele é quadrado, 46 por 46, 27 e 90, 27 e 90, lá tem esfregão, esfregão 59 e 90, 59 e 90, tem calha júnior, lá tem calha, calha beiral, 139 e 90, tá aqui a calha, a calha beiral, 139 e 90, lá tem cooktop júnior, a gás, tem cooktop, veja, eu tava falando de evolução, evolução do fogão, ó, a evolução do fogão, cooktop, o voador tem um desse na casa dele, ó, fogão cooktop a gás, cinco bocas, 499 e 90, tudo isso, você pode parcelar, pode parcelar em 10 vezes no cartão, agora, eu digo pra você, se você tiver esse rapaz aqui, ó, esse moço aqui, ó, o Potiguar Card, que é simples, você chega lá na loja da Potiguar, conversa com um dos colaboradores ali, diz, ó, eu quero o meu Potiguar, meu cartão da Potiguar, você vai lá, faz o cadastro rapidinho, já sai com o seu cartão, e já pode parcelar tudo, não em 10, mas em 12, em 12 vezes sem juros, você vê o valor da etiqueta, o valor do produto, tá lá, na etiqueta, viu o valor, 12 vezes sem juros, no cartão da Potiguar, faça agora mesmo as suas compras na loja física, ou pelo site apotiguar.com.br, ou ainda pelo Televendas, 2108-9999, ou no Zap Zap, que é o 2108-9998, escolha qual a forma de atendimento que você quer, e receba tudo de pronto na sua casa, com agilidade, rapidez, segurança, responsabilidade, tá, tudo isso na sua casa, com o pessoal da Potiguar. É a última oportunidade, não perca tempo, não perca tempo, porque o estoque vai zerar, corra para a Potiguar, e garanta o Liquida Estoque Potiguar, nossa parceira aqui no Bandeira 2. Ô Leandro, aqui no Marco Leite. Dois homens são presos com arma de fogo. Eles são suspeitos de praticar assaltos, aqui, aqui na capital. Contra um deles, um desses caras aí, já havia um mandado de prisão, pelo crime de roubo, roubo. O Análio Júnior, tem para a gente as informações, e volta, aqui na tela do Bandeira 2. Vai, Análio. Júlio, eu acho que deveriam fazer o filme Os Passos 2, porque esses dois, pense nos cabasarados, eles estão na profissão errada. Além de estar fazendo coisa errada, que é assaltar, suspeito de assalto, eles ainda tiveram o azar, de no momento que a polícia abordou ambos, que estavam em atitude suspeita, com uma motocicleta sem placa. Pense no desmantelo, Júnior. As iniciais de um deles, se chama RJS, de 32 anos, e o outro é JKSR, de 27 anos. Contra um deles, como você acabou de dizer, não teve nem trabalho para a polícia, tinha um mandado de prisão em aberto. Então, só não pode entrar agora no chilindró. Uma outra situação curiosa, é que com os dois, foram encontrados dois celulares, que eles não souberam dar informações para a polícia, que estavam em uma equipe tática da Alba Trois, do 20º Batalhão da Polícia Militar, aqui da capital. Eles não souberam informar a procedência desses dois celulares. E o pior, no momento que eles estavam lá, a não ser, ia para cá, para lá, o telefone toca. É, o telefone tocou. Adivinha quem era, que estava ligando? O dono do celular. A situação, de Matelo Grande, chegando para trás, de um rapaz, que disse ser vítima, de roubo, e que relatou, que havia acabado, de ser assaltado. Sabe aonde? Ali na vila do, a vila Quiola. Não teve outra, eles foram encaminhados, até o batalhão da polícia, depois para a delegacia, e agora serão feitos procedimentos cabíveis, na forma da lei, para que eles possam criar vergonha na cara, e procurar trabalhar, que é a melhor coisa que se faz. É verdade. Volto com você no estúdio, Júnior. Obrigado, Anália. Obrigado pelas informações aqui no Bandeira 2. Olha, em Timbiras, um homem conseguiu recuperar a motocicleta dele, que havia sido roubada há um ano. Confira na reportagem, porque a Ivone vai botar na tela do Bandeira 2. No ano passado, esse sargento, que é líder de uma equipe de elite da Polícia Militar de Codó, chamado Besouro Cascadura, percebeu um homem que estava em uma das ruas dessa cidade, a de Timbiras. O homem, ao ser abordado, foi encontrado com aproximadamente 150 gramas de maconha e uma motocicleta. A moto tinha resisto de furto de outra cidade. A moto também foi trazida para Codó e foi levada para esse local, aos fundos da delegacia, onde estão outras motocicletas e carros, pegando chuva e sol. Agora veja este homem dando uma olhada na motocicleta. Agora o que era tristeza virou alegria. Ele é o verdadeiro dono da motocicleta que foi encontrado um ano passado com um homem que estava com ela. O homem que observa a moto e o que tinha sido atirado nela é um musgo raio. Ele disse o que foi levado da motocicleta, mas isso não vai deixar ele triste. Ao contrário, alegre. Modificaram ela e já acabaram ela, né? Mas aí, como diz a história, isso é o de menos. Aí eu vou repor, comprar peças novas, fazer uma revisão. E a gente está mecendo esses bandidos, né? Vou para ajeitar o de menos. O importante é que eu já encontrei ela. O musgo disse ainda que agora, depois da sua moto encontrada, foi possível porque ele registrou o boletim de ocorrência do crime e recomenda que qualquer pessoa que possa vir passar por qualquer crime que eu faça o registro. Só assim foi que ele encontrou sua motocicleta, além de agradecer a pessoa da polícia que entrou em contato com ele. Isso aí é um passo fundamental, porque você fica respaldado sobre qualquer coisa. Mas quando a moto for aparecer, né? Que foi um alívio para mim quando eu estava desacreditado. Então, agradeço a polícia de Tibiras juntamente com a polícia de Podó. Muito bem. Vamos ao intervalo comercial? Daqui a pouquinho a gente volta com o Bandeira 2 na sua televisão ao vivo aqui dos estúdios da TV Difusora na Camboa em São Luís do Maranhão. É já que a gente volta. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Arruma a mala aí, filho. Hora certa. Olha a hora certa. São sete horas e quatro minutos. Não se atrase. São sete e quatro. Cuidado com a sua condução. Cuidado, cuidado. Cuidado quando for pegar o ônibus. Cuidado com o terminal da Coama. Cuidado com o terminal da Coama. Cuidado, cuidado, cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Atenção, toda atenção é pouco, né? Muito cuidado, muito cuidado com o transporte público, muito cuidado com os terminais que estão caindo aí na cabeça das pessoas. Muito cuidado, muito cuidado. Todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco, não é? Olha, dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo em São Mateus. As informações a gente tem agora com o repórter João Pedro Ivone. Bota na tela. A Polícia Civil do Estado do Maranhão, através da Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de São Mateus, que tem sobre o comando o delegado Eder Viegas, delegado este, que inclusive chegou recentemente de forma definitiva para comandar os trabalhos policiais. Recebeu denúncias importantes a respeito de uma festa que aconteceu neste último final de semana na comunidade conhecida como povoado Cajueiro, povoado este, distante em torno de oito quilômetros aqui da sede do município. E essas informações chegaram até o conhecimento da equipe policial, que dava conta de que, numa festa, neste último final de semana, algumas pessoas estariam atirando para o alto, intimidando e amedrontando as pessoas ali presentes. A polícia fez os levantamentos, colheu todos os detalhes, conduziu duas pessoas suspeitas e três armas de fogo, sendo duas armas do tipo espingarda e uma arma de cano curto de fabricação caseira, conhecido mais como badog. Ou como é mais conhecida como aquela, um tiro e uma carreira. E quem dá mais detalhes é ele mesmo, o delegado Éder Viegas, delegado titular aqui desta delegacia, na cidade de São Mateus. Eu e a inteligência, junto com a equipe, nós fomos até o povoado para a joelha e verificamos, apreendemos três armas de fogo, sendo duas espingardas e um revólver de fabricação caseira. Nessa apreensão, acabou que nós prendemos em flagrante um dos donos da festa, de propriedades, que ficaram responsáveis pela festa no final de semana, que estavam dando tiros para o alto durante a festa. Houve uma confusão no dia e acabaram que deram tiros para o alto. E, posteriormente, o outro, sabendo que nós estávamos à procura dele, compareceu à delegacia e nós efetuamos também a prisão dele em flagrante aqui, uma vez que nós já havíamos apreendido as armas de fogo também, que são de propriedade dele. Temos fotos, temos imagens, inclusive, de que ele estava portando essa arma em outra oportunidade. Muito bem, eu quero trazer um recado para você, um dos bairros mais completos de São Luís ganhou um espaço maravilhoso para deixar você mais perto da natureza. Eu estou falando da Terra Azul que chegou lá na Cidade Operária. Alô, meus amigos da CO, eu tenho grandes amigos aí na Cidade Operária. Alô, meus amigos queridos, olha, tem uma Terra Azul aí, viu, aí na Cidade Operária. Você já viu, né? Você passa por aí em frente ao Farol do Saber, está ali a Terra Azul maravilhosa, com uma loja linda, linda, e lá tem, ó, jardinagem, agro, aquarismo, tudo bem pertinho de você. Você pode comprar por lá ração, medicamento, brinquedo para os seus pets, acessório para o seu cachorrinho, para o seu au-au, para o seu miau, né? Tem adubo, tem fertilizante, tem arranjos para flores, tem ferramentas, tem aquarismo, tem tudo lá na Terra Azul. O que tem nas demais lojas, você também encontra na loja Terra Azul, lá na Cidade Operária. Também tem consultório médico, você consultar lá o seu gatinho, o seu cachorrinho, o seu pet, o seu pet, né? Leve lá no consultório veterinário da Terra Azul, na Cidade Operária, para que eles cuidem do seu pet lá, porque lá a equipe é muito carinhosa com os bichinhos. Inclusive, inclusive, eu conversando com o Márcio, é um fundamento para que você possa ingressar, né, como funcionário da Terra Azul, como colaborador da Terra Azul. É ter paixão, amor pelos bichinhos, porque você vai cuidar dos bichinhos, né? E os bichinhos são nossa família, né? Nossa família. Meu gatinho, meu cachorro, são minha família também, não é? Terra Azul, na Cidade Operária, fica lá na Rua 4, no número 1, bem em frente, como eu já disse, ao farol do saber. Fácil de encontrar. Roda, ô Ivone, o VT aí da Terra Azul para a gente. Roda, roda. E diger essa área verde aqui na Cidade Operária ficou ótima. Ficou ótima, é o fuxico que vem por aí. O fuxico? Me conta. Ai, tu vai poder ver com teus próprios olhos, na verdade, tu vai poder tocar, sentir, cheirar. E diger, Terra Azul na Cidade Operária. Bem ao pegado da feira, pequena, até para ouvir o barulho dos peixes. Só se for dos tambaques aqui no teu bucho. Terra Azul. Faz parte da natureza, faz parte da sua família. É isso, Terra Azul, nossa parceira aqui no Bandeira 2. Muito sucesso e muito trabalho lá para toda a equipe da Terra Azul. Certo? Muito trabalho, muito trabalho. Olha, traz aqui, Leandro, uma mulher foi presa pela Polícia Rodoviária Federal. Uma mulher, rapaz, uma mulher com 5 quilos de cocaína. O repórter Arthur Oliveira tem para a gente as informações. Olá, Arthur. Bota o Arthur na tela, Ivone. Bom dia a você, bom dia a todos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o prejuízo para o crime organizado foi de 684 mil reais com essa apreensão. Os homens da PRF estavam fazendo uma ronda de rotina no quilômetro 667 da BR-222 na altura de Açailândia quando decidiram parar um ônibus de linha. Fizeram ali as revistas no bagageiro e na cabine. Ao chegarem à parte onde os passageiros estavam, eles notaram que uma mulher aparentava estar muito nervosa. Eles perguntaram se uma mochila que estava no bagageiro pertencia a ela. Ela negou de início, mas eles fizeram ali outras perguntas e ela admitiu que estava sim transportando essa mochila. Ao abrir essa bolsa os policiais descobriram quase 6 quilos de pasta base de cocaína. 5,7 kg gramas. A mulher confessou que estava transportando esse material para a cidade de Teresina. E esse não foi o único caso flagrado nos últimos dias. Em Imperatriz, na última sexta-feira, foram apreendidos cerca de 53 quilos de maconha, viu? Portanto, a PRF fazendo muitas apreensões de drogas nas estradas federais que cortam o Maranhão. volto com você no estúdio. É isso, é isso, é isso, é isso. Obrigado, Arturzinho. Obrigado, obrigado. Tá aí, não dá certo, né? Enveredar pelo crime não dá certo. Você viu o que aconteceu aí com essa jovem. Olha, você já pensou em morar pertinho da praia pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora. O Costa Rassagir com o Domínio Clube é pra você. E TBI, registro grátis, condições especiais, facilidade no financiamento, área completa com apartamento de 45 e 47 metros quadrados. Você pode chamar pelo WhatsApp, hein? Chame aí, 991-090335 ou 991-884845. Você pode apontar aqui no QR Code. Aponte aí a câmera do seu celular. Você já vai ser direcionado pra um dos corretores de plantão, seja pra investir ou pra morar. O Costa Rassagir é o lugar e é o empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar e é pertinho da praia. É um escândalo! Minha irmã morar aqui no Costa Rassagir foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Hum, entendi, Dona Kate, é barato mesmo. E tem segurança que tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja pra investir ou morar, o Costa Rassagir Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Minha irmã! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Rassagir Condomínio Clube e realizei meus todos. Costa Rassagir é pra você. O empreendimento do Froneri Tenda. Tá aí, Costa Rassagir, vamos lá, Costa Rassagir. Olha, um incêndio foi registrado na tarde de ontem num casarão onde funcionava uma operadora de telefonia e internet aqui na Rua do Estrela, rapaz, aqui no Centro Histórico de São Luís. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para o local lá para conter as chamas que tiveram início no subsolo do prédio. Não houve, graças a Deus, registro de vítimas, somente prejuízo material lá e a etapa de combate pelo lado externo foi realizada lá com sucesso. Dificuldade, mas muito sucesso. Grande quantidade de material de fácil combustão lá presente na edificação facilitou lá tudo isso. Após o combate inicial feito pela parte externa, foi possível a entrada das equipes para realizar o combate diretamente no foco lá do incêndio e debelar o incêndio. parabéns aí à corporação do Corpo de Bombeiros, parabéns à nossa briosa como todo, aos militares como todo que trabalham aqui em prol da sociedade. Deixa eu mandar um abraço aqui, olha, bom dia, Júnior. Um alô aí para todos nós aqui do bairro, do bairro Diamante, Diamante, olha que pertinho, né? Manda um alô, Júnior, para o Chico da Vila Esperança que está ligado no Bandeira 2. Ô Chico, um abraço, hein? É Chico, né? Chico. Zé Maria de Timon, bom dia, Júnior, bom trabalho, meu amigo de todos os dias. Estou aqui assistindo você, que vergonha. Nosso Estado cobrar tanto imposto, concordo com você, que vergonha. Esse ICMS aí, né? Vergonhoso. Olha, Júnior, estou assistindo você, o Amaury aqui do Turu. Obrigado, Amaury. Obrigado, irmão, irmão, viu? Muito obrigado. Olha, Júnior, estamos juntos aqui, a Ângela, Ruti e São José de Ribamar. Muito obrigado pela audiência. Bom dia, Júnior, todos ligados aqui no Bandeira 2. Eu sou Marcos Antônio, obrigado, Marcos. Olá, Júnior, estamos ligados aqui no Nova Terra, é o Renatinho do Nova Terra. Vem aí a dona Kate, o supra-sumo do jornalismo maranhense. Volta amanhã. Tchau. Tchau.